Existe um certo tipo de beleza que só é encontrado num deserto. Quando você consegue se afastar das luzes da cidade, pode ver as estrelas brilhando intensamente. Isso também pode ser verdade na vida. Você pode estar trabalhando para um chefe difícil de agradar. Você pode estar enfrentando uma mudança difícil. Você pode ter alguma pressão financeira ou um problema de saúde. Cada uma dessas experiências pode ser considerada uma experiência no deserto. Mas existem aspectos de Deus que não podemos ver a menos que estejamos no deserto. O deserto é um lugar de perigo e é onde aprendemos que Deus é nossa proteção. O deserto é um lugar árido e é aí que aprendemos que Deus é nosso provedor. O deserto é desolado e é onde aprendemos que Deus sempre estará conosco. Você está em um deserto? Tire os olhos de si mesma, eleve-os e veja a reluzente glória de Deus. Peça que Ele mostre a você mais de sua beleza durante este período. Você ouviu Buscando a Deus com a viva nossos corações.